E aí galera, mais um vídeo para o canal e hoje trazendo o motivo que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeos E uma provável nova playlist aqui para o canal E o motivo que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo é muito simples Quem acompanha os stories aqui no YouTube e principalmente o Twitter Se você não me acompanha no Twitter o link vai estar aí na descrição, vai lá e dá uma olhadinha É que eu comprei um Playstation 4 Como vocês podem ver é a edição que vem o God of War, Horizon e Shadow of Colossus É a edição de 1TB do Playstation Slim da série 2214B Não sei se vocês conseguem ver aí na tela E lógico que não foi só por isso né Eu fiquei uma semana jogando ele e nem relei no computador E quando eu voltei para o computador a BIOS dele morreu, simplesmente corrompeu E quando eu consertei o Vegas não queria abrir de forma alguma Então agora que o computador voltou 100% né Eu voltarei a postar vídeos E a playlist que eu quero lançar agora é das minhas aquisições mensais ou eventualmente quando eu pegar alguma coisa legal Dessa vez o Playstation 4 e os jogos que eu adquiri que estão ali embaixo que eu já vou mostrar para vocês Então chega de enrolar e vamos para os games Começando com os 3 que já vieram no Playstation né God of War, Horizon e Shadow of Colossus É aquela capinha de papelão Que vem em todas as edições especiais do Playstation né Mega Man X Collection O 1 e o 2 E eu vou falar também quanto que eu paguei em cada um Nesse aqui foi R$50 e vem dois discos Mighty Nein No.9 Esse aqui também foi R$50 E o mais legal Que ele vem um artbook E um poster O polêmico Mighty Nein No.9 né Jstar Victors vs Plus Esse aqui eu peguei por R$40 Salt Park A fenda que é a bom da força Esse aqui eu também paguei R$50 E o mais legal Que o cara ainda não tinha usado o código Para o primeiro jogo da série Então foi dois jogos Por R$50 A Definitive Experience do Metal Gear Solid 5 né Que vem o Ground Zero Phantom Pain E o Online Se não me engano o Metal Gear Solid Online Também está completinho E esse aqui se não me engano foi R$60 Agora um dos jogos que eu mais queria jogar no Playstation 4 Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition Nesse caso né Que vem todas as DLCs já no disco Tirando o Not A Hero Mas você pode baixar totalmente gratuito por esse CD Esse aqui eu paguei R$80 Se não me engano é o jogo mais caro da minha coleção Que eu paguei Todos os jogos foram usados Para quem pergunta onde eu compro meus jogos Praticamente todos são da OLX Outro jogo que eu queria muito jogar Devil Weapon 2 Também R$50 A maioria dos jogos que eu compro O Peixincha até chega em R$40 ou R$50 Alguns não tem como né Está aí Completinho também E a primeira bomba que eu já tomei nesse console The Last of Us remasterizado Não Calma Eu sei que o jogo é muito bom Porém Ele não está pegando Eu paguei acho que R$30 nele E depois eu tiro uma foto Que eu acho que não vai dar para vocês verem Mas ele está descascando É a primeira desse console já E os próximos 3 eu comprei novo e lacrado E eles ainda estão lacrados Seria o God of War remasterizado 3 né God of War 3 remasterizado The Last Guardian E um jogo de Golf que eu paguei R$9 No americano Os 3 eu comprei na BGS do ano passado Então Esse É praticamente o meu primeiro mês do Playstation 4 Ainda tem muitos outros jogos digitais Eu acho que eu vou mostrar um vídeo só deles Se vocês quiserem Acho que eu tenho mais de 100 jogos digitais Que eu ganhei das empresas E comprei enquanto eu tinha o Playstation 4 né Nenhum é da Plus Eu não assino a Plus Para quem quer saber Mas Está aí Meu primeiro mês com o Playstation 4 Mais de 10 jogos Então Comente aí embaixo Se vocês querem ver mais vídeos assim Atualizando de vez em quando A minha coleção de jogos Que agora vai aumentar drasticamente Eu até terei que comprar uma outra prateleira Que vocês podem ver aqui Está lotada Eu vou ter que comprar outra prateleira Para complementar aqui Comente aí embaixo se acharam Comente aí embaixo Se vocês tem o Playstation 4 E os jogos que vocês tem E Espero que vocês tenham gostado E até a próxima